Amanhã E no ar De outro dia Meu olhar Surgia Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar Raio se libertou Clareou muito mais Quem cantou Pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele é só E gente pra ver e viajar No seu mar De raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele é só E gente pra ver e viajar No seu mar De raio Eu conheci ele lá em Brasília, né? Quando era aquele desconforto Aquela solidão E ele me ajudou muito sempre Ele me ajudou em alguns trabalhos E era desde aquele tempo A gente sentia Que era um arquiteto de muito talento, né? Muita compreensão assim Da técnica, né? Muito dedicado à parte Da construção Provavelmente dita Depois ele ajudou também Veio da C. Veio da universidade Ele ajudou também Na faculdade de arquitetura Ele dirigia lá a parte De planejamento E com muito talento Muito bom É uma pessoa que eu gosto muito E fez obras importantes Em Brasília Fiz o hospital Fiz umas casas fantásticas Que ele construiu É um arquiteto muito importante O Lelé E agora ele dedicou Mais a essa parte hospitalar Outro dia ele falou No escritório No instituto de arquitetos Explicando as obras dele Eu até disse, olha Quem quiser fazer um trabalho Importante de hospital Tem que passar três meses Com o Lelé Porque ele sabe tudo de hospital Mas quem cantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio E dead E avez E a E a E a E a E a E a Aqui nós podemos ver alguns detalhes que são muito importantes nos hospitais da Rede Sara. Nós vemos, por exemplo, no nível superior, os terraços integrados a enfermarias. E os pacientes, numa tarde como hoje, eles podem desfrutar de todo esse ambiente agradável. Nós vemos no nível inferior as tomadas de ar e as galerias de tubulações. Esse sistema de galerias nós adotamos em todos os hospitais da Rede Sara. Elas permitem que todas as tubulações sejam visitáveis com uma fácil manutenção. Nós vemos, por exemplo, as tubulações de drenagem, essas tubulações verdes, nós vemos as tubulações de água. Quer dizer, todo esse sistema permite que a gente introduza novos pontos de acesso a tubulações em cada ambiente do hospital. No caso dos hospitais do Nordeste, elas têm uma função muito importante, que é a de ventilação dos ambientes superiores. Aqui nós vemos uma tomada de ar que capta o ar que é insuflado através das galerias. Ao mesmo tempo, essa galeria tem uma terceira função. Ela funciona como sistema de fundações do hospital. Nós vemos aqui essa viga principal. Sobre ela se apoia um pilar metálico, um tubular, e através dele as águas pluviais são conduzidas para essas tubulações verdes. É um fato também muito importante que o paciente possa usufruir de um sistema correto de ventilação. Então nós temos, em cada cama, em cada leito, um insuflador de ar. O ar entra puro através das galerias e é extraído através dos xeros. Então nós temos sempre um fluxo de ventilação que vai de baixo para cima. O ar, quando sobe, quando aquece, ele sobe por convecção e é extraído pelo xeros. Então isso é muito sadio também em termos de assepsia dos ambientes e confortável para o paciente. Vou sair pra ver o céu, vou me perder entre as estrelas. Ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço E volto sem olhar pra trás No escuro do céu Mais longe que o sol Perdido num planeta abandonado No espaço Ele ganhou dinheiro Ele ganhou dinheiro Ele assinou contratos E comprou um terno Trocou o carro E desaprendeu A caminhar no céu E foi o princípio do fim Se for mais veloz Se for mais veloz que a luz Então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta abandonado No espaço E volto sem olhar pra trás Perdida num planeta 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 Deixo da miser misura Andoù E tal E até Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto